Elane, as obras aqui no Contorno Sul foram retomadas pela segunda vez. Segundo a Prefeitura, as obras foram interrompidas para ajustes no projeto. E a previsão é que as obras terminem em no máximo nove meses. Essa é uma obra de emergência. O investimento feito aqui foi de 12 milhões de reais. Então, para você que for passar aqui na saída para Sarandí, é bom tomar cuidado porque tem bastante trânsito, já que o trânsito está em meia pista.